Olá e sejam bem-vindos aqui a mais um novo vídeo Hoje eu vou-vos ensinar a fazer um vídeo hoje no programa chamado Scratch O Scratch é um site muito fácil de utilizar É só escrevermos o nome de Scratch na barra de esprequisa e já aparecem basicamente logo no meu site Então vamos criar aqui um novo projeto aqui em cima Onde está aqui o escritorado Oi! Vou tomar uma mensagem Pronto vamos criar aqui um novo projeto Apriar Pronto Apriar este gato aqui Nós vamos precisar muito deste gato Por agora Portanto nós acho que podemos eliminá-lo Então este gato chama-se Scratch Porque é basicamente a nossa personagem Onde nós podemos movê-lo É o nosso jogador E é muito divertido usar mal essa coisa Agora vamos parar aqui para o background O background O background é onde nós fazemos o cenário A melhor parte do cenário é que ele não interage com Com as personagens Com os sprites Nós também podemos desenhar os nossos próprios cenários Utilizando estas ferramentas Estão aqui Pronto Vou criar aqui um O meu sprite Vou escrever aqui E como estão a ver O cenário não interage com o personagem Fica sempre por trás dela Por mais Por mais que as calhada que tu faças Tu Não interage com esta personagem É muito engraçado Mas também podemos escolher cenários aqui na biblioteca de Scratch Ou então podemos retirá-la do nosso próprio computador Eu vou fazer aqui uma personagem Eu não vou estar aqui a falar muito sobre esta ferramenta de desenho Vou estar a falar mais Vídeos Vídeos duros E agora vou escolher aqui uma personagem que eu não Não Na biblioteca de Scratch E pronto estão a ver É muito engraçado As personagens conseguem se interagir umas com as outras E cada uma das personagens tem Programações diferentes Conseguimos interagir com elas Individualmente Pronto Vou eliminá-las E agora vou apagar este cenário Porque está feio Eu não faço nem a ideia do que é que aconteceu aqui O que é que aconteceu? Ida Ok Ok Apagar isto Apaga 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 Pronto Agora criei aqui um sprite Que é Não é nada especial Só um sino E agora bora programar Uhuuu Nós não vamos fazer assim muita coisa Vamos só explicar aqui um bocado Este aqui quando a bandeira está conectada, vou utilizar muito, porque é quando nós começamos o jogo, esse é o bloco principal, porque é a partir deste bloco que o jogo inteiro começa. Então quando o jogo começar, eu vou dizer hello durante as coisas, esta programação é muito fácil de fazer. Portanto, eu vou falar isso para outro vídeo, o Scratch é um site, há pessoas que chamam-lhe de linguagem, de linguagem, de linguagem de uma linguagem de informação, mas eu não acho que o Scratch seja uma linguagem de informação. Eu acho que o Scratch é mais um site online onde nós podemos partilhar os nossos jogos e fazê-los. Eu gosto mais de dizer que esta linguagem que o Scratch tem é uma linguagem Java, porque utilizamos blocos. Estou aqui a fazer uma programação muito simples. O Scratch é assim, é muito divertido de usar e não tem nenhum bug, nenhum problema. É muito fixe de usá-lo. Não há desenhos para estudioscomics.com. Por favor, inscreva-se no meu canal. Eu quero que este vídeo tenha pelo menos 10 likes, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Bem, eu vou parar de dizer por favor. E... Vemos-vos no próximo vídeo. Só se Deus quiser. Adeus.